Oi gente, tudo bem? Gente, o vídeo mais esperado por esses tempos por vocês, né? Vocês têm me pedido muito lá no direct do Instagram E eu prometi pra vocês, né? Que eu iria fazer bem rapidinho e tô aqui cumprindo, gente Como vocês viram aí, né? No título, né? Hoje o vídeo vai ser resenha sobre as panelas novas, gente Gente, essas panelas são simplesmente maravilhosas, né? Como eu falei, né? No dia que eu comprei, eu falei pra vocês, né? Que eu queria saber, né? Se elas não tinham só beleza, né, gente? Que é se elas realmente eram boas, né? Gente, mas eu tô muito satisfeita com a compra, tá? Porque elas são ótimas Mas no início, quando eu comecei a cozinhar com elas, sabe? Eu fiquei um pouco de medo Achando que elas demoravam a fazer comida, né, gente? No primeiro, no segundo dia, assim Porque as minhas são tramontinas Pra você que ainda não viu o vídeo de quando essas belezinhas aqui chegaram Vou deixar aqui abaixo, na descrição, pra você tá vendo, tá? Então, gente, as minhas tramontinas, quem tem panela tramontina sabe que faz comida, assim, bem rápido, né? Mas eu, no primeiro dia, né? Eu achei que demorou um pouco mais, né? O tempo de cozimento Mas, gente, dado o terceiro dia, eu já comecei a me acostumar E agora, hoje mesmo, eu fiz um almoço, sim, ó, num estalo Com essas belezinhas aqui, tá? Gente, eu vou falar mais ou menos por alto o tamanho, tá? Pra vocês Eu comprei uma de 18, me parece, 18 centímetros Duas do mesmo tamanho, tá? De, não sei se é 20 ou 21, se eu não me engano E a grande, eu acho que tem 24, tá? Vocês estão me perguntando muito, gente Onde eu comprei? Comprei foi no Instagram Foi pelo Instagram, tá? Arroba, marca própria, o nome do site, tá? Gostei muito de comprar lá Um atendimento maravilhoso A mocinha que me atendeu, atendente Porque eu conversei com ela pelo zap, sabe, gente? Também Foi muito atenciosa comigo E o preço, gente Deixa eu ver, eu não vou lembrar Porque lá as panelas são avulsas, tá? Esse é um preço Cada um é o mesmo preço Então, o que eu fiz? Eu comprei uma pequena, uma média e uma grande E tá tendo um desconto lá, gente, de 20% Eu comprei as panelas, eu paguei por elas Eu tô divulgando uma coisa que eu gostei Porque eu sou dona de casa e tenho certeza Que vocês também gostaram E se comprar, vai gostar também Então, eu fiquei com a pequena Com duas médias e com essa aqui Mas ainda quero comprar outra dessa, gente Bem grande Cabe bastante coisa, ó O tamanho aqui da minha mão A cerâmica é aqui dentro, gente, ó Já deu pra perceber que é coisa boa, tá? Mas eu vou dar uma dica Se você comprar Igual a amiga me deu aqui nos comentários Pra não fazer carne que tenha osso Tipo costela, essas coisas assim Porque arranhou a dela A dela é da mesma marca Molho de carmida e achei Que ali manchou um pouquinho Pouca coisa Porque aí depois que eu acabei Que eu servi Que eu fui arrumar a cozinha Eu já tirei E passei pra uma vasilha de plástico, tá? Então, eu não recomendo vocês deixar Tipo assim, coisa Se você não quiser, que manche, né? Agora, se você não ligar Então, gente Eu fiz essa resenha aqui pra vocês Tá? Pra falar que eu amei o produto Nada, 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 nada Reclamado do produto A marca, né? Tô esquecendo Vocês tão me perguntando muito pelo Instagram Não vai dar pra vocês ver A marca é Clink, tá? Isso aqui é uma gotinha de água É Clink a marca, tá? Inclusive, eu assisti Vários vídeos antes de comprar Aqui no YouTube também E vi várias amigas falando Gente, que essa marca Clink Também Tem ela na caixa grandona Mas que as panelas Não são tão boas Como essa aqui, tá bom? Gente É, já falei Valor Acho que foi 260 E alguma coisa Que ficou No vídeo anterior Eu deixei lá o valor, tá? O site é Arroba Marca própria, tá? A marca é Clink E tá super aprovada Por mim Estou amando Amando E assim que eu puder Que Deus preparar Vou comprar, gente Outra dessa aqui Porque Eu acho que a gente tem que ter Duas panelas grandes assim Que eu fiz um joguinho, né? E Acho que não vou comprar mais Porque não tem espaço mesmo Pra guardar Meus armários já estão lotados De panela, né? Que é a panela de pressão O meu jogo de panela Tramontina Ah E outra coisa Se vocês quiserem Que eu faça a resenha também Depois do meu jogo de Tramontina Fala aqui abaixo, tá bom? Que aí Nos comentários Que aí Eu faço Tá bom? Pertinho Tá bom? Então foi esse O nosso videozinho De hoje Uma resenha bem básica Bem simples Mas que eu acho Que deu pra esclarecer Bastante Que vocês estavam Querendo saber, né, gente? E Nos outros sites Que eu olhei Tipo Shoptime Americanas Há um monte Elas estavam Caríssimas Essa grande aqui, ó Nos outros Sites Estava quase o preço Gente Estava quase o preço Do jogo de panela Todo Então não vale a pena Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu like Conta aqui nos comentários O que você achou Do jogo de panelas Tá bom? Se você ainda tiver Mais uma dúvida Fala comigo Beijinho Fica com Deus E até o próximo vídeo Bye Bye Tchau 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 Tchau